Hoje em dia ele é usado no aquecimento de água, como combustível para automóveis, e sem ele ainda estaríamos no século passado, cozinhando em fogões a lenha. O gás de cozinha foi um grande avanço para a indústria e para os lares dos humanos. Mas de onde ele vem e porque tem aquele cheiro de peito? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é mais uma curiosidade. O gás de cozinha, também conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma mistura de gases inflamáveis compostas principalmente de propano e butan. Ele é usado como combustível em residências, restaurantes, hospitais, indústrias e até em automóveis, que necessitam de uma fonte de calor para cozinhar alimentos, aquecer água e dar impulso. O GLP é extraído do petróleo bruto, um combustível fóssil que é encontrado em reservatórios subterrâneos em todo o mundo. O processo da extração do GLP começa com a perfuração de poços de petróleo, que podem ter vários quilômetros de profundidade. Depois que o petróleo é extraído do solo, ele é enviado para refinarias, onde é processado para produzir diferentes tipos de combustível, inclusive o GLP. Nas refinarias, o petróleo bruto é aquecido a temperaturas elevadas, o que provoca a separação dos componentes em diferentes frações. Cada fração é composta por hidrocarbonetos, com pontos de ebulição diferentes, o que permite que sejam separados e refinados para produzir produtos diferentes, como gasolina, diesel, querosene e o GLP. O processo de separação do GLP começa com a destilação do petróleo bruto, em uma torre de destilação, que é aquecida a diferentes temperaturas e em diferentes estágios. Os gases mais leves, como o GLP, são liberados na parte superior da torre, onde são coletados e armazenados em tanques. O GLP, então, é tratado para remover impurezas, como água e outros contaminantes, antes de ser enviado para as distribuidoras e revendedoras. Uma curiosidade sobre o GLP é que ele é armazenado em tanques pressurizados, que mantém o gás em estado líquido sob pressão. Quando o gás é liberado do tanque, ele é transformado novamente em gás, por meio de uma válvula de alívio de pressão. Em resumo, o gás de cozinha, ou GLP, é extraído do petróleo bruto em refinarias, onde é separado dos outros subprodutos do petróleo, por destilação. Após a produção, o GLP é armazenado em tanques pressurizados e transportado em caminhões tanques especializados para serem distribuídos nos pontos de venda. Além disso, a segurança é uma preocupação importante em todas as etapas do processo, da extração do petróleo até o armazenamento e distribuição do produto final. É importante seguir as instruções do fabricante e garantir que o gás de cozinha seja manipulado e armazenado de forma segura. Já o odor característico do gás de cozinha é adicionado intencionalmente como uma das medidas de segurança, isso para alertar as pessoas em caso de vazamento, por isso aquele cheiro de peito. Isso porque o gás de cozinha é composto principalmente de propano e butano, que são inodoros e incolores em sua forma pura. Porém, um adjetivo chamado mercapitano é adicionado ao gás para que ele tenha aquele odor que incomoda a mucosa do olfato humano. E você, o que acha disso? Acho gás fedido? Sabia que o gás vinha do petróleo? Você já sentiu o cheiro de gás vazando? Bom, não esquece aquele like e já deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!